Oi, 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 na pegada diferente do Ratox Chama, 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 chama Toma, 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 na pegada do ratinho, nego, vou Vai, 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 vai Oh, tá que botada, vai descatucada Toma, toma, na pegada do ratinho, nego, vou Vai, vai, vai Oh Que canto em cima de mim, que canto em cima de mim, que canto em cima de mim Tom, tom, tom Salve Gui, meu parceiro, Gui ceguinho Chama Oi, catucada Oi, catucada E é na pegada diferente Não saber que o homem era forrosinho Cê tá sabendo agora, papai Chama Tô pulando em cima de mim Tô pulando em cima de mim Em cima de mim Tô jogando servidor 4 Eu já tô com 6 mil 6 milhão Boa, parceiro Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Sentada, quicada grande Toma, toma Toma, toma Ratox com as tentação Sentando em que canatão Toma, toma Tomazão Toma, toma Tomazão Toma, toma Tomazão Toma, então Toma, então Tu é doido, parceiro Hoje não começou a fazer Toma, toma Vou botar Vou botar meta pequena Vou botar meta pequena Só boto 50 likes, 40 likes Hoje eu vou botar meta pequena 31 likes, sorteio Bora Tá feito aí, mano Só bora Só depende de vocês, mano 31 likezinho, mano Quanto a um Deixa eu ver essa lenda que eu tô pensando Deixa eu ver essa lenda que eu tô pensando Eu nem dei muita moral, mano É eu que eu tô pensando? Essa lenda? Espera aí Deixa eu olhar aqui Agora que você comentou, mano Deixa eu ver essa lenda que eu tô pensando Eu nem tenho muita moral, mano É eu que eu tô pensando? Não, mano É eu que eu tô pensando, não É, não O que eu tô pensando? Você é louco, tropa Deixa aquele likezão aí Bora ajudar Pra, mano E aí E aí Boa sorte na família, mano Dá até pra nós fazer RP, mano Juntos depois Fazer uma parceria, sei lá Bora fazer uma série de 10 ratos Tô pensando em gravar e fazer umas... Eu tô dançando na cama com essa plate Isso é louco, meu parceiro Bora, Pablo, mas vê isso aí E aí, capitão, mano Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Toda tatuada Não, capitão Naquele dia você fez seu marolar, mano Não vou mentir, mano Fiquei com raiva de você, ó Você não escuta as coisas direito, mano Você não entende os bagulhos direito Dá merda Ratox, o que que tu acha sobre o barra ponta? Ué, mano É uma ponta, né? E aí, ó Chama, papai E ela vem na cavalgada, toda tatuada É puta rara, puta mexicana É essa cavalona É nóis, capitão De boa, mano É nóis, mano É nóis Tô de boa com você Barra Membros Viva México Viva México Eu sou o mexicano Eu sou o mexicano Chama, desagradão Uma coisa minha Ué Eu sou o mexicano 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto